Música Queridos adolescentes, os seguidores de Cristo não estão livres das lutas da vida. Os seguidores de Cristo enfrentam provocações, enfrentam solidão, dúvidas e frustrações. Manter-se focado nas coisas de Deus e ao mesmo tempo lidar com as dificuldades da vida não é uma tarefa fácil. Por isso, a função da igreja é ser uma família espiritual que acolhe e se preocupa com cada um de seus membros. Na carta escrita aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, O próprio Paulo foi abençoado pelo conforto e pelas boas obras dos irmãos de fé durante o período em que ele esteve preso. Querido amigo e amiga, toda vez que nós auxiliamos aos outros, não estamos apenas cumprindo uma ordem. Melhor do que isso, nós estamos de fato vivendo o cristianismo na prática. Além disso, nós ajudamos ao próximo porque dessa maneira podemos aliviar a nossa própria dor. Em vez de nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e nos consumirmos com o sentimento de autopiedade, concentrando-nos nas necessidades dos outros, canalizamos nossas energias de uma maneira muito mais produtiva. Sabe, há pessoas que pensam que ao nos tornarmos cristãos, nunca mais sentiremos raiva, nunca mais sentiremos tristeza, depressão, solidão ou qualquer outro sentimento negativo. No entanto, isso não é verdadeiro. Ao estudarmos a Bíblia, nós vemos que muitos dos maiores líderes, em algum momento, sentiram desânimo, sentiram falta de esperança. Veja o caso de Elias, por exemplo. Ao ser perseguido, ele entrou em depressão. Paulo, por sua vez, ao ser aprisionado, enfrentou momentos de muita solidão. Tanto Elias quanto Paulo foram confortados por um simples e carinhoso gesto por parte de outro ser humano. Isso nos mostra que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos feitos para vivermos em comunidade. Bom, neste caso, eu quero dizer que os amigos são muito importantes. Os amigos de verdade sempre têm palavras boas para nos dizer. São os nossos conselheiros. Os amigos de verdade nos aceitam como somos e nos compreendem nas mais diversas situações. E, aos poucos, os nossos amigos verdadeiros nos levam para um bom caminho. Os amigos de verdade nos ajudam a crescer em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual ou religioso. Os amigos de verdade podem fazer grandes sacrifícios por nós. Por isso, querido adolescente, identifique-se com os sonhos, com os interesses e com os problemas dos seus amigos. Ajude seus amigos nas dificuldades e cumprimente-os nas suas conquistas. Uma outra dica, mobilize seus amigos e que tal fazer uma festa surpresa para alguém que nunca teve uma? Aconselhe um amigo que está fazendo coisas errada? Aconselhe-o para mudar de atitude. Tome a decisão de influenciar seus amigos apenas para o bem. Além disso, procure ser amigo dos seus pais. Abra o coração aos seus pais. Mas, principalmente, torne-se amigo de Jesus e fale dele aos seus amigos não cristãos. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Aconselhe-o para mudar de atitude. Obrigado.